A MAN Latin America, líder no mercado brasileiro de caminhões e a maior exportadora do produto no país, antecipa à imprensa especializada brasileira a sua nova linha de cavalos mecânicos Volkswagen e MAN, que será uma das grandes atrações do Salão Internacional do Transporte, a FENATRAN. Conhecida por sua versatilidade e robustez, a linha de extra pesados está ainda mais completa graças aos novos modelos Volkswagen Constellation 19 420, 25 420, 26 420 Tractor, todos equipados com motor de 420 cavalos de potência e transmissão automatizada de série V-TRONIC de 16 velocidades. Além disso, há também uma nova opção de cabine leito teto baixo, especial para quem precisa de mais conforto sem abrir mão do espaço acima do teto. Os novos cavalos mecânicos chegaram para atender a demanda de clientes que precisam de mais potência e mais produtividade. A transmissão automatizada é semelhante à já utilizada nos modelos MAN TGX e também poderá equipar os modelos Volkswagen com 330 e 390 cavalos. Ela combina a baixo custo de manutenção com facilidade na mudança automática de marchas. A transmissão automatizada pode ser acionada por meio da alavanca posicionada ao lado do banco do motorista. Entre as novidades tecnológicas estão o sistema Easy Start, que auxilia a partida do caminhão em rampa. Os caminhões também vêm com sistema de freios ABS, EBD e ATC. Os modelos são equipados com o novo motor Cummins ISL com tecnologia SCR com conformidade com o Proconv P7 no Brasil. Além da nova linha de extra pesados de 420 cavalos de potência, o novo câmbio V-TRONIC e da nova opção de cabine leito para teto baixo, a MAN Latin América atualizou o design da linha TGX. O painel da grade frontal ganhou novas letras MAN. O leão, símbolo da marca, foi reposicionado e o volante tem nova dimensão. Junto com os novos produtos, a MAN Latin América também anunciou um investimento de R$ 11 milhões na ampliação da capacidade de sua segunda linha de montagem na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro. Esse volume adicional será destinado ao aumento de capacidade dos modelos MAN TGX micro-ônibus e novos projetos. A marca comemora o número de 50 mil motores MAN T08 produzidos no Brasil e anuncia resultados de estudos com 100% de diesel de cana-de-açúcar em motores Euro 5. Os testes comprovaram reduções de poluentes em até 70%. Os lançamentos apresentados na FENATRAN acontecem simultaneamente com os mercados da Argentina, Chile e Colômbia, reforçando a presença marcante da MAN Latin América em mais de 30 países. R$ 11 milhões